Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. E aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Marcelo. Oi, Deluana, parabéns para você pelo dia, parabéns a todas as mulheres que nos acompanham. Lembrando que o Conecta você pode assistir pela TV, em sinal aberto na Grande Florianópolis e Blumenau, e também pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube. E lembrando também que o programa é transmitido pela Rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje falando sobre a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que aconteceu na manhã de hoje, com vários projetos em análise. Quais foram os principais destaques, Marcelo? Deluana, nós tivemos a análise de uma medida provisória, que foi acatada pela CCJ, e agora vai ter a sua admissibilidade analisada pelo plenário, que trata de medidas de combate à pandemia da Covid-19. Especificamente num ponto que trata do pagamento de uma gratificação transitória, temporária, a profissionais da saúde. Essa gratificação já vinha sendo paga desde 2020, quando começou a pandemia. E ela vinha sendo prorrogada constantemente em função da prorrogação do Estado de Calamidade Pública. Como o Estado de Calamidade Pública, em função da pandemia, foi prorrogado até 31 de março, o governo mandou essa medida provisória para que ela tivesse efeito imediato. Só que há uma diferença nessa medida provisória em relação aos textos anteriores. Diz principalmente com relação à retirada desta gratificação para alguns servidores da saúde. Mesmo assim, a CCJ resolveu manter, admitir essa medida provisória, que vai ser votada em plenário. Aí ela volta para as comissões para ser analisada a questão do mérito e para ser transformada definitivamente em lei. Então tem toda uma tramitação ainda, né, Marcelo? E nessa reunião também da Comissão de Constituição e Justiça, a gente teve análise de alguns projetos referentes aos direitos dos animais. Dois projetos especificamente de Luana. Um do deputado João Amin, que trata da criação das delegacias de combate aos maus-tratos contra animais. O objetivo do deputado é fazer com que as delegacias que já existem, que já atuam no Estado, tenham uma estrutura e tenham o pessoal preparado para lidar com esse tipo de ocorrência. Outro projeto é um projeto do deputado Márcio Machado, que altera o Código de Defesa dos Animais aqui em Santa Catarina para proibir a colocação de piercing, de brincos ou a realização de tatuagens em animais. Esses dois projetos ainda seguem... O primeiro, o deputado João Amin, tem que seguir para as outras comissões. Comissão de Finanças, Comissão de Segurança. O outro projeto do deputado Márcio Machado, que trata dos piercings, esse já está pronto para votação em plenário. Marcelo, além dessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, na manhã de hoje a gente teve a oitava edição do Fórum Catarinense de Doenças Raras. Como eu falei, a oitava edição desse fórum, que é realizada aqui pela Assembleia Legislativa, em parceria com a Escola do Legislativo e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, um evento totalmente gratuito, transmitido pela internet, através do YouTube da Escola do Legislativo. E qual foi o destaque dessa edição do fórum, Marcelo? Olha, Deluana, nós tivemos como destaque, mais uma vez, a importância do diagnóstico precoce das doenças raras para o enfrentamento dessas doenças. Isso foi muito abordado pelos palestrantes durante a abertura do evento. Esse evento, como você disse, prossegue hoje até o meio, fim da tarde, aqui na Assembleia. É um evento totalmente online, pelo YouTube da Escola do Legislativo, e é focado nas atualizações, nas novidades, nos debates, na troca de ideias sobre as doenças raras. Existem dezenas de tipos de doenças raras, algumas delas mais conhecidas, como a AMI, que é a atrofia muscular espinhal, a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, são nomes, às vezes, que a gente se embanana um pouco. E, inclusive, nesse evento foi mostrado um exemplo da promotora Larissa Takashima, que é uma portadora de ELA, e contou a história dela, uma história bem de superação, de como ela enfrentou essa doença. Inclusive, em homenagem a ela e as outras pessoas que têm em ela, recentemente a Assembleia aprovou a criação do Dia Estadual de Prevenção de Conscientização sobre essa doença. Inclusive, né, Marcelo, recentemente também foi aprovado aqui no Parlamento, e agora já foi transformado em lei com a sanção por parte do governador, um projeto de lei de autoria do deputado Vicente Caropreso, que obriga todas as clínicas e hospitais que fazem o teste do pezinho, assim que identificarem algum problema no bebê, já informarem as autoridades de saúde justamente para ter esse tratamento precoce, né? É, e é a questão principal que foi abordada hoje, a necessidade do diagnóstico precoce. Por quê? Quanto antes você diagnosticar doença, mais cedo você pode adotar medidas para fazer com que ela avance menos e com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Isso, claro, se a gente está falando principalmente de recém-nascidos. Qual é um dos problemas que hoje enfrenta Santa Catarina, o Brasil como um todo, para que esse diagnóstico precoce não ocorra de forma tão precoce? É a falta de profissionais especializados, especificamente médicos geneticistas, que seriam, que são os responsáveis, são os principais indicados para detectar esse tipo de doença rara, essas doenças raras. Portanto, isso foi um alerta que foi deixado pelos especialistas, pelas pessoas que convivem com doenças raras, hoje, neste evento, que quem quiser acompanhar, vai lá no YouTube, digita Escola do Legislativo Alesc, vai cair lá no canal da Escola do Legislativo. Exatamente, totalmente gratuito, é só acompanhar e ficar bem informado sobre o que está acontecendo, sobre as novidades, inclusive, nessa área. Marcelo, hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e a Assembleia Legislativa preparou uma programação especial para esse mês de março todo, com exposições e outras apresentações também. Nós já tivemos abertura ontem de duas exposições, que o público pode acompanhar aqui nas dependências do Palácio Barriga Verde, a sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis. A exposição por elas, que é denominada O Olhar Feminino no Acervo do Parlamento Catarinense, são 13 obras de mulheres, de artistas pláticas catarinenses, que estão expostas aqui na Assembleia. E também temos a exposição Retrato de Mulher, da artista plástica de Florianópolis, Roseli Farias, que expôs aí mulheres que foram retratadas por ela. E essas duas exposições acontecem ao mesmo tempo, em espaços distintos, aqui no Palácio Barriga Verde. Quem quiser pode acompanhar de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às sete da noite. As exposições estão abertas de forma gratuita. E além das exposições, a gente teve ontem a apresentação do coral aqui da Assembleia Legislativa, com um repertório selecionado também de músicas voltadas para essa temática de homenagem à mulher, falando um pouco sobre as conquistas e também sobre o que ainda precisa ser feito nessa área, né, Marcelo? É, e hoje, Deluano, acontece a abertura oficial do Mês da Mulher. São várias atividades programadas para esse mês, atividades culturais, artísticas, debates sobre a inclusão da mulher, não só na política, no ambiente político, mas em todos os setores da sociedade. A abertura está marcada para as cinco da tarde, com a presença do presidente da Assembleia, deputado Márcio Sopelsa, e das integrantes da bancada feminina da Lesca, as deputadas que integram a bancada. E haverá, nessa abertura oficial, a apresentação da bailarina Laura Flores, com o projeto Inspirando Vidas. E, Marcelo, é importante reforçar também que já na semana passada a gente teve o início das caravanas para a inclusão das mulheres na política, que são uma série de palestras falando sobre a atualização da legislação eleitoral focada na mulher também, né, questões de empreendedorismo. Esse evento está sendo realizado em várias cidades e, inclusive, hoje ele vai estar em São Lourenço do Oeste, né, Marcelo? Isso, Deluana. O evento foi lançado aqui na Assembleia há alguns dias. O objetivo, como a Deluana disse, é incentivar as mulheres a participarem da política, mostrar os meios legais que existem para isso, a legislação eleitoral, que tem procurado criar meios, mecanismos para incentivar as mulheres a se candidatarem e a serem eleitas. E essa caravana está percorrendo o Estado. Esteve ontem em Chapecó, como a Deluana disse hoje, está em São Lourenço do Oeste, que também no Oeste catarinense, e vai passar também por Guaraciaba, que é bem no extremo oeste, quase já na divisa com a Argentina, na fronteira com a Argentina, melhor dizendo, amanhã e também no dia 22, Campos Novos, aliás, dia 16, em Campos Novos, no Meio Oeste, e no dia 22, em Rio Negrinho, no Palanato Norte. Marcelo, então, hoje a gente tem essa abertura oficial, no final da tarde, as nossas equipes de comunicação vão acompanhar essa cobertura, depois é só acompanhar toda essa cobertura nos nossos meios de comunicação. E é sobre os nossos meios de comunicação que a gente conversa agora com o nosso colega Rony Ramos, que está falando com a gente direto da redação. Boa tarde, Rony. Olá, Deluana, Marcelo, um dia especial aí para todas as mulheres, as catarinenses. Fica aí o nosso respeito, os nossos parabéns, e toda a equipe da redação aqui da Assembleia Legislativa. Vocês falaram bastante da programação do Dia da Mulher, a gente está com uma cobertura especial lá nos stories do Instagram da LESC, o arroba Assembleia SC, onde hoje a gente vai estar durante o dia aí postando vários bastidores aqui do Parlamento, e também das comemorações, e ao longo do mês os eventos também, a gente já tem um card lá no nosso Instagram, com toda a programação ao longo do mês de março, promovida pela bancada feminina da Assembleia. Hoje, no nosso quadro Deputado na Rede, a gente tem o deputado Nazareno Martins, que é aqui da Grande Florianópolis, e ele celebra aí no perfil dele no Instagram a conquista e a previsão da construção de cinco quadras poliesportivas em cinco escolas estaduais do município de Palhoza. É só você acessar o arroba deputado Nazareno para conhecer quais são essas escolas, e ele também fala aí da previsão de investimentos na ordem de 200 milhões de reais pelo governo do Estado em várias regiões aqui de Santa Catarina. E no quadro, o quadro destaque das redes da Assembleia Legislativa, a gente traz aí a aprovação em plenário de um importante projeto de lei que visa beneficiar a agricultura familiar do Estado e também a pesca catarinense. A proposta do deputado Nilson Berlanda, ela prevê uma cota aí de 30% de compra de alimentos em processos do Estado, dos órgãos do Estado, da agricultura familiar e também da pesca artesanal. Esse projeto de lei, ele foi aprovado no plenário, ele seguiu para a ascensão do governador e para virar lei, ele depende aí desse posicionamento do governo, sem dúvida, uma medida bastante importante para a agricultura familiar, que também tem aí muitas mulheres atuando no campo aqui em Santa Catarina, nas pequenas propriedades rurais. Eu vou ficando por aqui e esperando vocês lá nos perfis da Assembleia Legislativa, arroba Assembleia SC no YouTube, no Instagram, no Twitter e também no Facebook. Até mais! Obrigada, Rony, falando aí então sobre o que está acontecendo nas redes sociais e também sobre os projetos que tramitam aqui na casa. Inclusive, hoje é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, começa às 14 horas, primeiro com as falas dos deputados e das bancadas partidárias, em seguida às 16 horas tem a ordem do dia com a votação de projetos. O que está previsto para hoje? Por enquanto, dois projetos, duas propostas na realidade, Luana. Um, o principal, de maior destaque, uma mensagem de veto executivo, veto parcial, a uma lei aprovada em 2019 pela Assembleia que trata de faixas de domínio em rodovias. O ponto vetado dessa lei permitia a manutenção de construções em faixas de domínio. E o Executivo vetou esse trecho por entender que isso é atribuição da União e não do Estado legislar sobre isso. A CCJ manteve o parecer pela manutenção do veto, mas a palavra final é do plenário que decide se mantém ou se derruba o veto. Isso, hoje à tarde, né, Marcelo? E também hoje à tarde, a partir das 5 horas, a gente tem uma reunião da Comissão de Transportes que hoje traz um convidado especial que é um representante da Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, que vem fazer um balanço das ações deles. É isso, né, Marcelo? É o senhor Egídio Martorano, que é um especialista nessa área de logística, de infraestrutura e transportes. Ele vai falar sobre as áreas, sobre as ações desenvolvidas nessa área. A Fiesc faz um acompanhamento permanente da situação da infraestrutura de transportes no Estado e costumeiramente faz alertas sobre a situação das nossas rodovias, que estão em uma situação complicada, e nossos outros modais também. Isso vai ser discutido novamente nessa reunião da Comissão de Transportes. Isso, a gente já falou, então, sobre toda a programação de hoje. Agora vamos rapidamente falar sobre a programação de amanhã, quarta-feira, que começa às 9 horas da manhã com a reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. No mesmo horário, temos a reunião da Comissão de Saúde. Às 10 horas da manhã, a reunião da Comissão de Finanças e Tributação. À 1h30 da tarde, a reunião da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Às 14 horas, Sessão Ordinária. E às 5 horas da tarde, reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. E na quinta-feira, pela manhã, temos às 9 horas, Sessão Ordinária. E às 2 horas da tarde, reunião do Fórum de Entidades Escola é Lugar de Ciência. O programa Conecta vai ficando por aqui. Lembrando que mais informações podem ser obtidas na agência de notícias aqui da Assembleia Legislativa no endereço alesc.sc.gov.br. Acompanhe o Parlamento Catarinense nas redes sociais Instagram, Facebook e YouTube. Você acessa por meio do endereço arroba Assembleia SC. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido sempre nas terças e quartas-feiras, a partir da 1h45 da tarde e na quinta-feira, às 8h45 da manhã. Boa tarde para todos. E aí m